Gente, desculpa, eu tava completamente distraído, tava aqui um assunto bom sobre carnaval E pra falar de carnaval, ninguém melhor que Ney que lá Ney, você tá aí na ilha há uns 10 anos É verdade E você falou, né, que estaria agora deixando o posto, né? Isso Mas não tem essa pretensão de ficar mais um tempinho, já que você estruturou tão bem, tava tão gostoso Eu avesso a perpetuação, né? Eu sou favorável à oxigenação e inovação Se Deus quiser, eu tô pegando o meu bolhão Mas tô saindo aqui dessa sala pra ali, papai do céu, que a mãe não só de faixa, mas não é mais um tempinho de vida Tô saindo dessa sala pra galerinha da velha guarda Não abandona, não abandona Não, não, não Comentários de jornalistas que eu adoro, beijos de Léo Dias Que falam às vezes que o posto na ilha nesses últimos dois anos foram comprados O que eu não sou contra, obviamente, né? Porque toda escola precisa de dinheiro, a prefeitura não tá colaborando com ninguém É verdade E esse ano vai ser o esquema? Eu não digo comprar A bateria, ela gera despesas A bateria é o maior segmento, né? A maior ala das quais são a ilha Sai com 300 ritmites, o que acontece? A atividade da bateria é de junho ao dia do carnaval Então nada mais justo que a pessoa que vem ocupar esse carro não Traz essa colaboração Eu acho que dispensa, irmão Essa renda necessária A baqueta tá caro, o nylon tá caro, o pulo tá caro, o balabás tá caro, o botão tá caro, são porcas, parafusos E tem transporte, pessoas que também chegam aqui no burotão da parede pra fazer tocada? É, eu digo, abrir no jogo é uma troca É o tomar lá da carga Não quer o posto, dê ao polvo Acho justíssimo, né? Que a pessoa, não que vá se esfazer de algum bem seu Mas que tenha uma disponibilidade financeira Que dê uma ajuda à escola, principalmente a bateria, né? Sim, falando em ajuda financeira à escola Temos também o boato de que o Luciano Rook endossou um dono de vocês pra ser um dedo Teria como fazer um dedo, Luciano Rook? Claro que teria Mas ele chegando de táxi com a Angélica, como é que você repete isso? Bom, ele tem esse táxi de 6 milhões? Eu faço ele, a Angélica e todo maluco Calderão do Rook, lá tá velha Não existe mal humor, existe um erro Que é desenvolvido Adequadamente Já que você tocou com o Luciano Rook, não passou por aqui Seria um prazer falar dele Até então, pelo que você sabe, ele é uma pessoa Fiz aqui a ponte, hein? Ele é uma pessoa altamente do bem, né? Dizem que é um chefe de família exemplar Um bom pai, um bom marido, né? E uma boa conta bancária Ah, isso aí é imprescindível Bem imprescindível Mas seria um bom nome Seria um bom nome Se fiesse aqui não cançaria duas vezes E se fiesse lá em casa também pra fazer uma boa reforma Um novo lar, também tô aceitando O Luciano Rook E nós temos um senhor cristão Que tá querendo dificultar mais as coisas Agora que diz que era dez e que é bem complicado esse dez dele Hoje sabe-se que é muito difícil você viver fazendo samba Sem o patrocínio das pessoas Como o Luciano Rook E agora com o nosso querido prefeito querendo diminuir Ainda a verba dada às escolas Também tem a problemática do quando eles entregam essa verba O quanto isso atrapalha vocês Porque tem um ano inteiro para se pagar as pessoas Tem um ano inteiro as pessoas trabalhando O carnaval não acontece só naquela semana E as energias vão cair um mês antes Ou até menos que isso Como trabalhar nessas condições? O que que acontece? Em relação a dinheiro patrocinado eu não tenho muito pra falar Porque ainda não consegui ter um... Gostaria muito de perder um cabaço Em relação ao prefeito Marcelo Crivella Eu vou orar muito Tem que orar Tem que orar muito, seu Crivella Por seu prestigio, o carnaval Assim, como foram os seus antecessores O carnaval, o poupado Tem que ser tratado com maior respeito Principalmente vindo da prefeitura A prefeitura não perde nada com o carnaval Pelo contrário Repara-se que ela dá para as escolas Era muito pouco em função daquilo que entra no gofo do município O carnaval é o maior espetáculo a ser aberto Do planeta transmitido por mais... Transmitido por mais de 200 países Não, a divulgação do Rio de Janeiro, com certeza Por que que essa verba não entra antes? Por que? Porque aqui talvez os prefeitos, né? Esqueça o quê? Hoje uma escola de cima funciona como uma empresa, uma indústria Nós temos gastos aqui diários Você abriu a quadra, abriu o barracão Não está gastando água em luz Você tem muito de obra Para manutenção Você tem reparos a fazer Você tem salários a pagar Taxas e impostos Como eles cortam também Não liberam Esse ano eu vou liberar Mas está aqui na época Vou liberar em maio, em junho Para quem? Às vezes não se tem controle de quanto Se faturou com a venda de ingressos E fica bem complicado Saber para onde vai esse dinheiro Então voltando Eu sou Marcelo Cribella Por favor Respeito muito a sua religião Respeito muito as suas preferências Mas por favor Prefeito, respeite o carnaval Cara, bem, muito obrigado Não se começa contigo Nada contigo Foi um prazer Obrigado pelo tempo A sua disposição Nada Se eu não estiver falando sexo Eu vou atender Então vou pegar mais de que você Que está difícil para mim Porque nem no carnaval eu consigo Você tem uma ideia Hoje de manhã eu nem sei Quatro Mentira Quatro 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 não atende assim Foi pregada na feira E estava sem nada Para você ver como é o poder Um presidente da escola Você não consegue Eu estou aqui Um mero jornalista tentando Você que tem acesso a mim Estou ali no Facebook Pode se inscrever aqui no canal Dar um like Comentar Deixe seu e-mail Que eu também estou aqui Querendo dar Não sei quatro Mais de quatro De certeza também está funcionando para mim Ok? Legal Tá bacana Então conversei com o Ney Ney muito obrigado Nada Muito boa sorte Que venha esse emprego patrocinado Qualquer coisa liga para o meu pai Que meu pai tem muito dinheiro Mentira Tá? Não tem não Muito obrigado Ney Nada Paulo A casa sempre de vocês Tchau 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 Tchau